Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, wow, que zoom foi esse? Galera, sejam muito bem-vindos aqui de volta a Heart of Iron 4 jogando com o Brasil Integralista. Estamos justificando, oh, Deus do céu, a zoeira que tá acontecendo no mundo, Ângelos na Áustria, guerra no Japão, oh, God, estamos justificando no Paraguai e no Uruguai, porque sim, vamos salvar os caras, vamos integrá-los à nossa economia, vamos não deixar as coisas ruins acontecerem a eles, porque nós vamos proteger o povo Uruguai e Paraguai daqui a pouco, certo? Certo, galera. Então faltam alguns dias aqui na nossa justificativa, 165 de 35 já, aparentemente a Espanha democrática, né, vulgo comunista, porque ela vai comunistar daqui a pouco, tá vendo, galera, 4.6, 44.7, Pagazinho, pagazinho. Ganhou a guerra, que é raro, volto a dizer, é raro, tá? Geralmente não é essa Espanha que ganha, mas legal, galera, vamos lá. Eu tô esperando aqui juntar 100 pontos de poder político pra contratar esse cara aqui, que vai me dar gloriosos, gloriosos pontos de experiência aqui de exército diariamente, certo? Outra coisa que eu quero fazer é trocar isso aqui por artilharia, né? Trocar aquilo ali por artilharia vai ser bem interessante, depois a gente remove isso aqui, então pronto, né, isso aqui tá sendo nossa King's Witch, um ataque bem alto aqui pra gente, né, galera, um ataque bem decente aqui pra gente. Infelizmente, ao fazer isso, eu ganho algumas penalidades aqui, né? É, eu ganho algumas penalidades, não tô afim de ganhar essas penalidades não, até porque eu vou... Ah, será? Será que eu quero? Perdi entre guerras? Deixa eu ver uma coisa. Floresta não vai ser bom. O ataque vai ser menor. O ataque em rio também vai ser 2.5% a menos. Movimentação em colinas vai ser um pouquinho mais lenta, movimentação em montanha um pouco mais lenta, movimentação em ataque em selvas também mais lenta, pântano é normal. Tá, se não fosse assim... estaria tranquilo, né? Não teria problema com rios, inclusive defesa e movimento mais rápido. Muito interessante. O problema é que a gente não tem um meio de aumentar o ataque de forma decente, se a gente não for assim. Pá, esqueci de escolher nossa nova pesquisa aqui. Poderia ir pra artilharia melhorada, artilharia uma coisa que é barato fazer, então... Vale a pena ter. Outra coisa que nós poderíamos fazer aqui é companhia de manutenção, ou mesmo recon. Recon, na verdade, vai ser bom, porque o bônus de movimentação nesses lugares seria um tanto quanto decente, certo? Até porque nós vamos lutar em vários locais, assim, quer saber? A gente vai usar recon, galera. Campanhazinha aqui que recon é meio que obrigatório, pra ser muito sincero. Eu quero muito também pesquisar aqui, como eu já disse pra vocês, nossos carrinhos blindados, tá? O carro blindado aqui vai dar uma diferença bem grande. O carro blindado, a grande diferença dele, é que ele tem três de blindagem versus nada dos caminhões, tá vendo? O caminhão simplesmente não tem blindagem. Ele anda 12 km por hora, o carro blindado anda quanto? 9 km por hora, certo? Então, caminhão não tem blindagem e é mais rápido. O carro blindado tem blindagem e é isso. Ruptura de inimiga de 12 também. Isso aqui tem quanto de ruptura? 10. Ruptura um pouquinho melhor do carro blindado, né? Faz sentido. Faz sentido. Ok, por enquanto, deixa isso aí. Continua produzindo ali os 11 equipamentos diários. Opa! Ah, ó, quase 30 fábricas militares aí sim, galera. Militares não, perdão. Fábricas civis. Tá ficando bonito, né? Quando a gente tiver pelo menos umas 30 aqui, eu vou estar feliz. Pelo menos 30 ali, eu vou estar feliz. Ok, o tempo tá passando, o poder político tá subindo devagar. Nossa justificativa tá quase lá. Inclusive, nossa justificativa vai ficar pronta junto com o nosso poder político. 10 dias antes, é isso? 15 dias ali, 15 dias ali, 15 dias antes, na verdade. 15 dias antes, nós vamos ter poder político suficiente pra colocar o carinha que a gente quer antes do primeiro ataque aqui contra o Uruguai, né? Logística tá complicada, a gente precisa de um monte de trem aqui, né? A gente tá faltando, a gente não tá produzindo trens. Não tem fábrica, galera. Como é que faz? Primeiro esforço em arrumamento tá saindo agora, agora que vai ser uma fábrica militar e agora que nós vamos começar a produzir esses trens. A fábrica militar tem todo um progresso aqui de capacidade, de eficiência pra subir, pra começar a produzir trem de fato de uma maneira minimamente satisfatória aqui pra gente, né? Vamos lá. Alguns dias aqui, isso aqui já foi. Beleza, esforço em arrumamento. Pegamos. Estamos aqui nesse esforço aqui agora. Estamos produzindo os trens agora? Espero que sim. Sim? Só que começou lá em 10%, tá vendo, galera? Três trens por ano. Tá bom, três trens já melhoraria demais nosso progresso aqui, mas por ano, por ano complica, né, galera? Por ano complica. Por ano complica. Bem mais do que isso, né? Se bem que a gente tá em 11% de eficiência e dá pra ir pra 70, 70 daria 7 vezes mais ou menos, 7 vezes 3 daria 21, 21 trens por ano, o que significaria aí um pouco menos de 2 trens por mês, né? Tá bom? Não tá não, mas ruim também não tá, né? Rui também não tá. Quem não tem nada, qualquer coisa, é o dobro. Cara, isso aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Eu preciso de mais equipamento de suporte do que aquilo ali, pra ser muito sincero. A gente infantaria, creio eu, que nós vamos conseguir capturar nas guerras, mas equipamento de suporte a gente não vai conseguir. Inclusive esse cara aqui eu já deveria ter contratado. Mosquei aqui um pouquinho. E nossa justificativa tá quase lá pra gente declarar a nossa guerra, né? 31, Hs 32. Agora, eis a questão. Quero eu trocar esse cara, remover um e colocar não anti-aéreo, mas colocar aqui partilharia? Queremos nós fazer isso, galera? Queremos nós fazer isso? Cara, a resposta pode ser sim, na verdade. Olha o ataque contra forte. Ataque anfíbio aumenta bastante, né? Ataque a montanha não muda, ataque a coluna não muda. Ataque na selva piora, o ataque a pântano piora, e o ataque em floresta piora. I don't know. Talvez sim, galera. Talvez isso aqui seja uma boa movimentação, pra ser sincero. Porque antes de fazer isso aqui, eu vou colocar reforço. Vou diminuir aqui. E agora sim, eu vou fazer a alteração, certo? Vamos remover aqui. Vamos colocar artilharia. Ficou com 15 width. E tá ótimo, certo? Certo. Tem mais alguma coisa que a gente queira colocar? Não, ok? Salvo aqui. Salvo aqui. Dá deployment nessas duas unidades. Tô quase cancelando isso aqui agora, fazendo um 15w sem suporte aqui. Então, sei lá, isso aqui, esse cara, vamos duplicar N, eu vou colocar aqui algumas unidades 12w, sem suporte, pelo menos, por enquanto. Dupliquei? Espero que eu tenha duplicado. Dupliquei? Dupliquei, né? Dupliquei. Ah, esse carinha aqui vai ser um martelinho, talvez? Martelinho. Ok? Faz aí 12w sem suporte. Eventualmente a gente edita ele, tá? Aliás, não. Deixa o equipamento chegar na mão de quem precisa. Tô devendo muito equipamento? Tô ainda. Tranquilo. E agora a gente vai colocar aqui. Perfeito. Ok. Legal. Então, todo equipamento que estiver saindo vai pra mão da galera que tá guerreando agora. Tô devendo muito equipamento. Tudo bem, né? Tudo bem? Mais ou menos bem. Aquela coisa que fala, nossa, como tá bem, mas tá ok. Declarar a guerra. Motivar o ataque. Vamos forçar o ataque aqui também. Vai ser necessário. Felizmente, o nosso ataque é mais forte do que falta. Não é exatamente mais forte, mas tá sendo o suficiente pra movimentar esses caras pra trás, né? Movimentar esses caras pra trás aí já significa falando nisso. Deixa eu vir aqui tirar isso aqui primeiro. Pra tirar o equipamento de suporte daqui. Primeira coisa que a gente quer fazer. Sobrou um pouquinho de equipamento de suporte pra gente. Lembrando que a gente tem engenheiros. Tranqueiraiada, né? Ah, realmente eu preciso de trens. Tomara que eu capture trens nessas guerras aqui. Como é que eu estou de aço? Tá bom. Eu talvez, eventualmente, vou precisar pedir aço aqui dos Estados Unidos. Colocar isso aqui. Deixa... Ah, falta aspas com o bolso. Legal. Como é que tá isso aqui? Tá forçando, né? Tá indo. Amigo aqui, provavelmente, vai ganhar um pouquinho de habilidade de ataque aqui. Eu já tô feliz por isso. One. Ok. Duas unidades aqui. Duas aqui sofrendo. Essa aqui vai ser a que vai sofrer... Ah, pode ser. Pode ir pra cá, ir pra cá. Simplesmente tô forçando com que eles se movimentem. Caras aqui tão ajudando aqui agora, tá vendo, galera? Isso aqui não é o ideal. Seria bem melhor que eles fizessem isso. O cara aqui, por exemplo, eu poderia fazer isso, isso, isso. A movimentação aqui é muito mais interessante do que exatamente aquilo que ele tava fazendo. Aqui tá dando suporte pra algum lugar aí. Tá ótimo. Ele que dê suporte pra onde ele quiser. Já tá forçando esses caras que pegou ele sem... Sem organização. Esse cara aqui já tá isolado, né? Não tem muito que ele possa fazer. Por favor, não faça isso. Vou sempre, por favor, já pra cá e pra cá. Esse cara aqui vai ser jogado pra capital, provavelmente. O ideal seria que a gente não forçar... Opa! Forçar essa barra aqui não adianta muito. Agora espera. Tem uma unidade ali que tá completa, né? Todos esses caras, por favor, forcem aqui. Você não precisa forçar aqui. Não precisa forçar aqui. Tá. Agora foi bom segurar aqui um pouquinho porque senão eles iam colocar muitas unidades aqui, né? Não é o ideal. A gente tá sofrendo um pouquinho de atleta aqui que também não é o ideal. Tô devendo muito equipamento. Pode ir isso. Isso aqui, vai. Como é que tá isso aqui? 122 de witch pra 135. Se eu colocar mais uma de 15 vai pros... Não vai, né? Faltava duas de 12 aqui. Não, uma de 12 já quase bateria o witch. Por isso que é importante ter unidade de 12 witch, galera. Inclusive esses caras aqui eu realmente quero descer pra 12 witch. Desce pra 12 aí, salva. Ok, tá ótimo. Realmente quero isso. Vamos desativar. Aqui estão sendo empurrados. Eu não vou tirar esses caras. O cara aqui tá sendo parado, que é o suficiente. Pronto. Isso aqui é o suficiente pra eles quebrarem. Estatularam. Peguei um pouquinho de equipamento e tal. Não vi quanto exatamente. Espero que seja o suficiente. Ainda tô devendo muito equipamento. Peguei 3. Não. Peguei 3. Eu tô usando menos agora, né? Usando um pouco menos. Quantos dias pra justificar aqui? Falta aí uns 40 dias. Na verdade, 45. Ainda vai faltar 35, 75 dias. Muito bem. Talvez eu não devesse colocar esse monte de exército aqui. Caminhões, legal. Eu vou com carros blindados. Carrros blindados vão me ajudar muito na parte da polícia aqui, tá? Do policiamento, inclusive. Território ocupado. Isso aqui a gente quer trocar para militar. Pode ser fiscalização civil, por enquanto. Uma das coisas que eu quero fazer é deixar guarnições com o máximo você aqui e você aqui no máximo também. Pronto. Vou continuar treinando essas divisões aí. eu vou estar feliz. Treina 17 divisões aí, tá ótimo. Tutu. Talvez. Não. Enquanto deixa assim mesmo. Tá ótimo. Eu peguei o cara. A gente tá fazendo bastante ponto de experiência por isso. Isso realmente me agrada. Tá em 12, ok? O senhor momento. Mais uma fabricazinha pra gente. Vamos pegar a última aqui. Legal. Aqui tá de menos power. Tá tranquilo. Esses caras estão sofrendo atleta? Não. Vocês treinaram o suficiente? Também não. Zoaria isso, né? Como é que tá o bônus aqui? 37%, galera. Não. 32, 34 agora. Tá bom. Ele tá demorando um tempinho ali. Legal. Deixa eu ver quantas fábricas que a gente tem. não. 10 ainda, né? Bom, então... Então dá pra pegar algumas coisas aqui. Isso aqui é do Paraguai, hein? Eu meio que vou edificar em mim pra garantir que eu vou fazer o uso das fábricas. Fechei. Não estou produzindo caminhões, né? Caminhões seria importante também. Pelo menos uma fábrica produzindo caminhões ali por enquanto. Ah, galera. Tá complicado, né? Temos bastante equipamento até. Não dá pra reclamar, não. Tá. Máquina de computação DC+, seria tolice. Engenheiros nível 2 não é ruim. Engenheiros nível 2. Seria interessante ter logística também, cara. Pra consumir um pouquinho menos de equipamento e ter também manutenção. Então com manutenção primeiro, melhor que equipamento nível 1, equipamento nível 1, né, galera? Pra gente alocar fábricas pra isso logo. Então pontos. Vamos pegar ofensiva. Alguma outra coisa que eu quero antes? Eu sinceramente acho que não. Vamos pegar aí. Ainda não pegou doutrina nenhum, né? Cara, não pegar doutrina é tipo, muito ruim. Tipo, insanamente ruim, galera. Não tenho nenhuma doutrina. Isso é muito ruim. Uma coisa que seria importante também seria pegar condições melhores trabalhadores e subir um pouquinho nossa estabilidade pra começar a fazer mais pontos de poder político. por que que eu estou gastando tanto combustível assim? Alguma coisa treinando? Meus navios ainda estão treinando? Eu acho que são exatamente eles. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui que é importante. Exército vai ser quem vai focar no combustível aqui. O resto eu vou deixar mínimo. é, vamos deixar assim. Pronto. Ok. Paraguai tá com medo. Não tem mais efeito nacionalismo, ok? 221 dias. Daqui a pouco a gente vai poder declarar já no Paraguai, tá? Mais 20 dias aí, mais ou menos. Ok. Tranquilo. A galera tá reclamando aqui. O negócio tá subindo, né? Resistência aqui, infelizmente. Provavelmente a gente não tem equipamento pra colocar na mão desses caras. Inclusive, aqui, guarnição. Quanto que falta? Alguns equipamentos de infantaria, então... Basicamente, o equipamento de infantaria que a gente tá fazendo tá indo pra guarnição agora. Por isso que é uma porcaria, galera. Ter que guarnecer as coisas sendo que você não tem equipamento. E por isso que é tão importante carro blindado, cara. Carro blindado é insanamente importante. Eu tenho equipamento de suporte, 467, ok? Tá tentando se virar aí com o que a gente tem, né, galera? Dá pra fazer muito. Deixa aqui assim. Melhorias. Ah, o resto... Sinceramente não faz diferença. Sinceramente não faz diferença. A única escolha que eu posso fazer aqui é... Eu quero reforçar mais. Eu quero colocar equipamento na mão do treinamento, né? Mas olha isso. É... Todo equipamento que a gente tá produzindo, basicamente, tá indo pra mão do... Das guarnições. Pra segurar isso aqui. E a gente nem tá segurando direito, galera. Olha só. Porcaria. Ah, como é que tá? A gente tá pesquisando polícia militar? Oh, crap. A gente não tá pesquisando polícia militar ainda. Isso é ruim. Tá bom. Mas nós podemos declarar guerra ao Paraguai agora, né, galera? Só que eu vou fazer isso no próximo episódio. No próximo episódio tem guerra contra o Paraguai e tem outras... Duas justificativas que eu vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Mas eu pra vocês ter vocês comigo. Um abraço do Aka. Espero vê-los em breve. Até mais. E tchau, tchau.